Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os seus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das capitais Tu vens, tu vens Eu já escuto os seus sinais Tu vem, 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 vem Eu já escuto os seus sinais Ok, gente, esse é o making-off das nossas fotos, das fotos de CD da cantora Monique Carvalho Sou eu, é claro E eu queria agradecer muito a toda a equipe que participou dessa história com a gente A gente quer pesadar hoje Celso E Eric, que eu sempre esqueci E a Neide que cuidou do cabelo A Carlinha que também fez a minha maquiagem Então eu quero agradecer a todo mundo Porque sem a ajuda de vocês Não sairia nada disso que vocês vão ver em breve Nesse trabalho que espero que adorem Que curta bastante E eu tô aqui Que na verdade esse CD que eu tô preparando é um presente E esse presente é pra vocês Tá bom? Obrigada a Deus por tudo E obrigada a vocês pelo cabelo Beijão Eu já escuto os seus sinais